Tava eu tranquila, domingo, assistindo o culto na igreja com meu pai, mas minha mãe. Aí, de longe, eu avistei um garoto que não parava de me olhar. Ele me olhava, dava umas olhadinhas assim, e eu pra ele também, né? Quando eu cheguei em casa, depois do culto, eu entrei no Facebook. E lá tava a solicitação de amizade desse garoto. E a gente começou a conversar. Só que a gente começou a conversar tanto, tanto, tanto. Foram, assim, três dias consecutivos. A gente não parou de se falar. No terceiro dia, ele me pediu em namoro. E eu aceitei. Eu nem conhecia o cara direito, mas eu aceitei. E, assim, era um papo muito gostoso, era tudo muito bom. Meu primeiro namorado, eu queria experimentar essa experiência. Quando eu contei pros meus pais, os meus pais acharam uma ótima ideia. Porque o garoto é de uma família muito tradicional da igreja. Então, ele também, né? Sendo dessa família, não tinha problema nenhum. E nós começamos a namorar. Quando chegou na época do carnaval, os pais dele chamam ele pra viajar. E ele foi com a família dele, com os primos dele, foi todo mundo. E aí, tudo bem. Quando ele voltou dessa viagem, meu namorado tava outra pessoa. Ele tava frio, distante, seco. Nossa, ele tava muito chato, implicante, brigão com tudo. E ele falava que era eu, que a culpa era minha. Sabe, que eu tava chata, que eu tava insuportável, que eu tava sem confiança. Uma coisa muito... sem entender. E a gente começou a brigar muito. E a maior briga nossa, era porque todo lugar que era pra gente sair, ou que os amigos dele, ou que os primos dele chamavam ele pra ir, ele não queria me levar. E aí, tava tendo a organização da festa da família dele. Todo ano tinha uma festa da família, que a família dele fazia. E toda vez que as pessoas da família dele comentavam comigo sobre essa festa, que eu ia comentar com ele, ele falava que ia ver, que ele não sabia se ele ia, que ele não tinha certeza se ele ia. Como não? A pessoa faz parte da família, nunca faltou nada. Por que que agora tá com essa, sabe? E eu comecei a desconfiar, eu comecei a sentir que ele tava querendo esconder alguma coisa de mim. E ele começou a me chamar de louca, paranoica, falando que eu tava inventando coisa na cabeça, que eu era problemática, e eu não tava conseguindo lidar com a situação, até porque eu nunca tinha passado por isso. Até que chegou um momento, quando chegou mesmo um dia antes da festa dele, tava tendo jogo de futebol dos primos, os primos todos iam jogar futebol, e eu queria ir, porque as primas também iam e tal, e eu queria ir. E ele falou que não, que não era pra eu ir. E dali eu percebi que, na verdade, ele não tava querendo esconder alguma coisa de mim. Ele tava querendo esconder eu da família dele, ele não queria que eu aparecesse. E aí eu cheguei nele e falei assim, amor, tá com medo de eu descobrir alguma coisa? Ah, pra que que eu falei isso? Foi motivo de briga, ele falou um monte de coisa na minha cabeça, falou que queria terminar comigo, e simplesmente terminou. E eu fiquei muito mal, sem saber assim, o que que eu tinha feito de tão ruim pra ele terminar comigo. E isso começou a me fazer muito mal, porque eu não tinha resposta de nada, eu não sabia de nada. Eu juntava com as minhas amiguinhas da igreja e do bairro, da escola, que já eram tudo mais velhas, todas namorando, aquele primeiro namorado. Todo mundo ficava naquela fase de namoro, falando sobre namoro. E o meu, um desastre. O meu primeiro namorado foi horrível, terminou comigo, porque eu sou chata, implicante, ciumenta. Era isso que eu tinha na cabeça. Aí um dia, eu conversando com a prima dele, eu desabafei, contei tudo pra ela e chorei muito. Ela chegou em mim e falou assim, ah, se eu fosse você, eu não chorava, não. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque sabe a viagem que ele fez com a gente? Com a família, no carnaval? Eu falei, sei. Então, você estava namorando, não estava? Não estava. Pois é, lá ele saiu com os meus irmãos, que no caso são os primos dela. Saiu todo mundo junto e todo dia ele beijou uma menina diferente, ele ficou com uma menina diferente. E outra coisa, ele usa entorpecentes, tá? Ou seja, ele mexe com droga. E aí, na hora, o meu mundo desabou. Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Porque eu já estava meio que com início de depressão, sabe? Eu estava me sentindo incapaz, insuficiente, com vergonha. Porque namoro na igreja é uma coisa mais séria, né? Uma coisa tipo, ah, vou começar, vou terminar, vou começar, vou terminar. A maioria das minhas amigas começaram a namorar e foram até o casamento com o namorado delas. E eu não queria ser uma decepção pra minha família. Então, eu comecei a ficar muito mal, muito mal. E assim, eu contei pra minha mãe e pro meu pai sobre isso, entendeu? Porque além de eu ser obrigada a saber de tudo que aconteceu, eu tinha que conviver com a família dele. E às vezes que ele ia na igreja dia de domingo e fingia que eu não sabia de nada e que nada acontecia. E eu fui me afogando na ansiedade, nas crises que eu tinha. Eu chorava muito e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Até que eu fui diagnosticada com depressão mesmo. E ela estava começando a virar profunda. Só que a minha mãe, minha mãe ela é tão maravilhosa que ela chegou em mim, ela falou pra mim assim, todos os dias pela noite nós vamos conversar. E a gente sentava e conversava. E ela fazia eu contar tudo o que eu estava sentindo. E de pouco a pouco eu comecei a me sentir curada. Cada vez que a minha mãe vinha conversar comigo sobre o que estava acontecendo, sobre o que eu estava sentindo, os conselhos da minha mãe eram como se fosse um remédio no meu coração. Eu comecei a ir cicatrizando esse sentimento que eu tinha ruim dentro de mim pelas conversas que eu tive com a minha mãe. E quando eu percebi, eu já não estava sentindo mais nada. Eu não estava sentindo mais minha autoestima baixa. Eu não estava me sentindo incapaz. Eu percebi que eu sou uma menina maravilhosa. Que eu sou uma menina capaz de ter um namorado muito bom. E que toda a implicância, tudo que aconteceu, foi ele que fez eu me sentir assim. Ele é que é o traidor, ele que é a pessoa que mexe com coisa errada. Não eu. Eu só fui uma pessoa que estive do lado dele naquele momento. E que eu acabei aprendendo com isso. Então, graças a Deus, eu me curei da minha depressão por causa da minha mãe. Foi sem nenhum remédio. Eu saí de todo problema simplesmente tendo a minha mãe como a minha terapeuta. Depois de um tempo, eu conheci outro garoto, a gente namora até hoje. Ele é tudo de bom na minha vida. E às vezes a vida é assim, né? Ela primeiro ensina pra gente o que é ruim pra gente dar valor quando a gente tem o bom. Oi, gente! Quem tá falando com vocês agora é a Paula Balte. Me segue nas minhas redes sociais. Bom, eu escolhi essa história porque eu achei muito interessante o fato da menina ter saído da depressão apenas com a ajuda da mãe. Às vezes a gente acha que a gente precisa ir num psicólogo, terapeuta, que tá acontecendo a pior coisa do mundo. E uma boa conversa com quem realmente quer o nosso bem pode ser um remédio. Achei realmente legal não ter o uso de remédios pra cura da depressão ou pra cura de ansiedade ou coisas do tipo. Porque, gente, depressão e ansiedade estão sendo doenças do século. Estão matando muita gente. Estão fazendo muita gente se mutilar e se matar. A gente tem que vigiar, tem que cuidar. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. A gente tem uma dificuldade de viver o hoje e o agora, né? Então bota esse pé no chão, ó, levanta a sua cabeça e vamos tentar lidar com esse problema da melhor forma possível. Às vezes você tá passando por um momento terrível e o que você precisa é de uma boa conversa com a pessoa que realmente te ama muito e quer o seu bem. Tenta aí ver se você consegue resolver o seu problema sim. E conta pra mim a sua experiência, se você também já conseguiu sair de um problema, de uma depressão, de uma ansiedade, alguma coisa do tipo. Com a ajuda de amigos, palavras que são como se fossem ferramentas, como se fossem remédio. Conta pra mim nas minhas redes sociais. O link vai tá aqui embaixo na descrição. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, como você reagiria com ela. Se inscreve no canal, curte esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.